Bom, aqui pessoal na caminhoneta do Jair eu desmontei aqui a parte do diferencial Pessoal, tá bem complicado aqui, essa parte aqui Você pode olhar que tá pegando a ponta do pinhão aqui E a ponta lá, aonde faz esse desenho aqui Tá, mais na ponta do dente lá, mas ele não faz aquele feijãozinho, né, como é pra fazer E aqui tá pegando mais ou menos no meio da coroa A gente vai tentar aproximar mais esse pinhão do meio E assim, ó pessoal, foi montado errado? Foi Isso aqui tá na cara que foi montado errado A gente vai ver aqui, ó Aqui tem o espaçador aqui, né E aqui tem a arruela aqui, ó Essas arruelas não vão aqui, tá pessoal Essas arruelas aqui não vão aqui Vamos ver se eu consigo tirar ela Tira o... é, puxa fora Ó pessoal, essas arruelas aqui, ó Não vão ali Desse lado aqui não vai arruela Tem que botar os cálcios lá Pra te poder regular o pinhão, né Pra te adiantar e atrasar o pinhão Então a gente vai tentar adiantar um pouco o pinhão A gente vai tentar ajustar isso aqui A gente vai tentar ajustar isso aqui A gente vai montar ele de novo Acerta ele, acerta a folga E passa a tinta nele, tá Assim, ó pessoal Geralmente Geralmente a gente Quando vai trocar uma coroa Vamos dizer assim, ó O cara vai e quebra a coroa Quebra o pinhão Não dá um problema no diferencial Quando a gente desmonta A gente deixa os cálcios tudo no mesmo lugar Monta e testa Com coroa e pinhão nova É assim que eu faço, tá pessoal Aproveita aquilo que tá ali Não despenca e desbucha tudo, né Não marca as coisinhas certinhas Depois tu monta ele Se tu tiver que acrescentar uma coisinha a mais Uma coisinha a menos Fica fácil Porque daí tu consegue ver O que que precisa ser feito Aqui parece que montaram de qualquer jeito, né Pegaram e montaram, ó Tá montado Bota no cabo E vamos embora, né Então isso aqui a gente vai pegar com cuidado aqui agora Aquele diferencial da Da silveirado Que eu levei pra arrumar Deu uma confusão Do capeta, eles misturaram os cálcios tudo E daí eu que tive que resolver Tá Rodou, tá rodando até hoje lá Tá Ficou perfeito Não ronca, nada Ficou uma maravilha E esse aqui a gente vai tentar fazer também, tá pessoal Eu liguei pra Suzukar Pra eles me dar uma passadinha Pra ver se esse diferencial aqui Essa coroa e pinhão era original É original, tá pessoal Então eu tô acreditando um pouco mais nela Se fosse uma paralela Eu estaria desistindo Né Mas como ela é uma original A gente vai tentar A fazer ela A gente vai tentar fazer ela Certinho, tá pessoal Tem que ficar certinho Porque senão faz ronca mesmo, né E essa caminhoneta do Jair Tá roncando quando tira o pé, né Tirou o pé, faz o ronco todo Beleza? Vamos ver se isso resolve aí Bom dia pessoal Depois de Muito, muito tempo aí Esperando a peça Que é tudo isso aqui A peça Eu tirei uma ruela já daqui de dentro Mandei fazer mais Mas o que que aconteceu Por que que demorou tanto Pessoal Eles fizeram errado A rosa passou uma medida E eles fizeram outra Lógico Chegou aqui e não deu certo Então tá aqui A gente vai começar a montar Essa aqui é a caminhoneta do Jair Tá pessoal Essa azul aqui Tá mais de mês Aqui em cima do elevador Tô ficando doido Com essa caminhoneta aqui em cima Mas não tem o que fazer, né Então vem a ruela Vão ver Vão ver agora Se a gente consegue Ajustar aqui certinho Bom aqui pessoal Montado diferencial Com a folga De 15 aqui A folga do dente Tá pessoal É de 13 a 18 A folga do A fada do dente Não, é a folga do dente Onde é que tá a folga do dente Aqui ó De 13 a 18 Centésimo Tá Então agora a gente vai Tirar ele daqui Botar aqui em cima Botar aqui em cima E a gente vê se deu O ajuste agora Né Senão não tem que Diminuir mais a roela A gente tem A lista aqui de A gente tem a lista aqui de A tabela, né De arruela Os tamanhos que vão Tá 1.12 1.15 1.18 1.21 1.24 1.30 E uma 0.3 Tá Aí precisa O valor aqui, né Pra gente assentar É assim que pede, tá pessoal Essas arruelas Tu tem que aumentar E diminuir Aqui na realidade Tem que diminuir O pessoal aqui Montou esse diferencial Cada vez que tu troca Coroa e pinhão Tem que fazer o ajuste, tá pessoal Agora se você pegar O pinhão Aqui da caminhoneta Que você vai trocar Rolamento Vai fazer a manutenção E você tirar as arruelas Volta com elas E vê se tá tudo dentro Certinho Geralmente dá certo Não precisa ajustar mais A não ser que seja Que nem esse aqui Que já veio desajustado, né Então Aí O bicho pega Bom, aqui pessoal Na Diferencial da caminhoneta Do Jair Pessoal Baixou bastante Aqui, ó A marca Mas eu tinha que descer Com ela Um pouquinho Mais no meio Vocês não vão conseguir Ver na câmera Claro Que Ela tá mais pra cima A mancha Ela tem que descer Um pouquinho mais pra dentro Viu só Nós estamos aqui medindo A gente mede com Com Paquímetro aqui Paquímetro não Com micrônomo Pessoal Eu vou ter que lixar Essa arruela aqui Pra chegar no Que eu preciso Eu preciso Chegar em Zero Três Vai dar Arruela Zero Três Pra dar Aqui, ó Esse aqui Esse aqui É o O certo O resto aqui Tudo errado Tá E tá indo Pro certo Tá, pessoal Tá indo Pra parte certa Aqui atrás Não pegou Direito, né Tem que tomar Uma forçadinha Mas aqui Já deu pra ver Que Eu tenho que descer Com isso aqui Mais pra baixo Deixa eu ver Deixa eu ver Ali mais ou menos A velha Torno de um milímetro E E aquela ali O cara fez É o mínimo É a arruela mais fina Que ele consegue Fabricar lá É a Zero Sete Precisava De uma Zero Três Não acha Pra vender Não acha Em lugar Nenhum Que aqui Tem no No manual As medidas Ó, pessoal Já acerta O meu problema Maior Tá sendo A parte de trás Que é Onde é Que faz O ronco Então A gente vai ter Que Pelhar Aqui, ó Já tinha mostrado Antes pra vocês Tá Zero Três Que eu precisava Aqui tá dando É pra ser Zero Sete Eu vou medir Agora ali E depois eu mostro Pra vocês Bom, aqui pessoal A arruela que tava Tá dando 1.2 Tá Deixa eu ver Se tem na Na tabela Aqui Esse 1.2 Tem Não, tem 1.1 1.24 É mais ou menos Isso ali, tá pessoal 1.24 1.12 1.15 Tá Mas é 1.2 1.20 Aqui Tá E essa Aqui Tá dando 75 0.75 Então Nós vamos ter Que baixar Essa aqui Pra 0 É um papelzinho De junto Eu vou fazer Outra coisa Aqui, tá pessoal Aqui eu enxerguei Ó pessoal Olha onde é que tá A marquinha Tá bem na pontinha Ali Não sei Vocês não vão conseguir ver Porque é muito ruim De ver Aí ó Bem na pontinha Do dente Aqui ó Bem na pontinha Desses dentes Ali Ó lá Tá vendo a marquinha Tá errado Tá pessoal Tá errado Então a gente vai desmontar Vai tirar tudo Tem que desmontar É trabalhoso A gente vai desmontar O diferencial E vai montar Sem roela Pra nós ver A diferença Que vai dar Pra mim poder calcular A grossura Dessa roela Aqui tá Ela tem Eu acredito Que a roela De 0 0.3 Né Iria dar Que seria Essa 0.30 Aqui né Ó 0.3 É ela ali ó Essa ia dar Complicado Tá pessoal Complicado Não acha Não tentar fazer Mas eu tô achando Que nós não vamos chegar Porque essa marca aqui Tinha que tá dentro Tá Eu tô com a Com a folga Certa Então Eu tô Eu tô fazendo O O O pinhão Tô puxando pra trás Deu o resultado Aqui na frente Deu um Resultado Satisfatório Tá pessoal Mas o problema É que quando tu tira o pé Do acelerador Vai fazer Vai fazer o ronco É o que ela fazia Então temos um defeito Aqui na coroa Pinhão Ou na carcaça Beleza Porque é mais ou menos É mais ou menos Isso aqui Que pede Que pega aqui ó Tá Quando tá muito fora De um do outro Problema de carcaça Olha aí ó Ó O nosso resultado lá É igual esse aqui ó Igual esse aqui Tá um pouco pra cima Lá E aqui tá muito pra baixo Se o ajuste For impossível Substitua a carcaça Do diferencial Tá Só pra vocês terem uma ideia Então aqui Vale a pena Trocar o diferencial Vai fazer o que né Mas a gente vai dar mais Uma lutada aí Pra ver o que que acontece E aí E aí Se inscreva no canal.